Fala, negada! Se liga no Mistério do Ratão! Só na roca de tempo eu percebi que é da cara que você perdeu no último futuro do universo do código do Vale do Silício, meu nego! O link daí na descrição, qual foi? Blue. Que legal!" É isso aí! Bem-vindo ao Gathsik, meu irmão! Se liga só mudando a musiquinha, com a musiquinha assim mais SHOW! Ronda a venda aí, amor! E aí Linha Talibã Então meus queridos Acabou a formação Vamos começar a jogar um Gartick Mas o Gartick do Ratão é especial porque ele joga com os Borrachudos, ele joga com os inscritos Ou seja, eu vou criar aqui o link E vou divulgar lá no meu Twitter É sempre assim e olha só Eu quero ver todo mundo criando sala Do Rato Borrachudo, porque qualquer dia o Ratão vai entrar Nessas salas escondido e vai gravar também Então vambora. Ratão Mafia é o login do ratão hoje, ó, zero pontos. O ratão só tá jogando com esse daqui agora, hein meu nego, se aparecer outro aí, não sou eu não. Opa! Começou a entrar galera! Sua vez, Tico Tico, Tico Tico vai desenhar pra gente. Não. Ae! A geral entrando, hein, ô que coisa bonita. Opa, é minha vez, é minha vez. Ava, é mesmo? Serra, Tico, é, Tico Tico. O que que é Tico Tico? Caralho, o que é tico tico, Serra Tico Tico? querra Tico Tico. Tem a serra Tico Tico, como é que é a serra Tico Tico? Assim ó, ó, serra, que é assim ó, ó. Serra Tico Tico, Tico Tico, Serra Tico Tico. A única serra que eu conheço nego, Tico Tico Eu não sei que que é Tico Tico, eu não sei que que é Tico Tico, nego! Eu não sei, assim ó, serra, meu Deus. GOOGOW! GOOGOW! Tico Tico é um passarinho, Tico Tico é um passarinho nego. Ai meu deus, dá dica, dá dica, é Tico, Tico. É um passarinho assim, show. É um passarinho, nego. É um passarinho, é um passarinho. É um passarinho, nego. É um passarinho, show. Passarinho, passarinho. É um passarinho, isso aqui é a serra. Isso aqui é a serra, serra. É serra. Serra. Serra aqui, ó. Ó, ó, isso aqui é um passarinho. Isso aqui é um passarinho. Isso é um passarinho. Isso é um passarinho. Não sei, é serra Tico Tico. Serra Tico Tico, como é que é serra Tico Tico, nego? Aqui, ó, serra Tico Tico, ó o que eu tô falando. É isso daqui que eu quero mostrar pra eles. Serre Leão não. Não é serre leão não. Não é, nego. Pulei a vez. Foda-se, pulei a vez, ninguém acertou essa caralha. Ei, caguei. Peidinho, borrachudo, a vez do peidinho borrachudo. Opa, mandou o quadrado. Deixa eu ver, porta. Que isso? Porta. Porta. Que isso? Armário. Arma... Armário. Mas que merda é essa? Faixa. Faixa. Computador. CPU, nego. Tem gente acertando. Orelhão. Celbit. É celbit, nego. Celbit, né não? Não. Mano, eu não sei. Eu não sei, nego. O que que é? Interfone. Você já viu um interfone desse tamanho? Desse tamanho? Bota número nessa merda, porra. Alário, se fosse eu te deseado o interfone, pica aí, nego. Capacete... Tataruga. Acertei, acertei, acertei. Acertei, porra. Tataruguinha. Pô, isso daí é mole pro John Gameplay, hein? Tá mole. Aí todo mundo acertou, ele acerta também, nego. John Gameplay, hein? Não, aí é roubado. Ana borrachuda. Fudeu, ela é pica. Ó. Não, véi. Um ponto só. Um ponto? Um ponto? É, ué. Mano, Ana borrachuda. Que que é isso aí, nega? Mas que diabo é isso? E tem gente acertando. Mano, isso é um lobo. Um lobo gay. Eu entendi a referência. Ah, mano! Isso é um leão! Porra! Caralho! Isso é um leão! Não, nada a ver, irmão. Minha querida. Tu tava desenhando a leste aí do concurso de beleza dos cachorros. Mas o quê? Que porra é essa, meu irmão? Estupro? Que que é isso, nega? O quê que é isso? O quê que é isso? Ah, não! É, 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 é vôleibol! Erro! Vo... Vôlei... Ô, pula corda! Pula, pula! Pula... Cordas! Não! Pô, como é que é, nego? Pula corda! Pula... Cordas! Pular... Cordas! Cordas! Aê! Pular! Não é pula, não, esse animal! Pular... Cordas! Agora eu tô com o quê? Três pontinhos show, ó! Três pont... Que vergonha, véi! Desonra pra tu! Desonra pra tua vaca! Que que é isso, mano? Isso é ca... Caixa! 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 Que que é isso! Que que é isso! Que que é isso! Que que é isso! Que 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 é isso! Que que é isso! Fugir! 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 É fugir? É fugir? Fugir, porra! Já mandei bem agora, hein! Tava desenhando bonito, maçã! Gostei, hein! Gostei, nego, do desenho! Uma casa assim, aí tipo, a mãe do menino tava tentando bater nele e ele foi e fugiu de casa, nego! Bacana! Eu acho que isso aconteceu contigo! Aí, meguinha! Meguinha! Neguinha! Cheio de negocinho! Vambora! Desenho o negócio aí, show! Vem da meguinha! Vambora! Meg Luzertz! Aí, ó! A Nath do fã clube! Um abraço aí, nego! Eu sei que você teve que sair cedo, então, ó! Depois você volta! Cria uma sala lá, show que a gente vai jogar! Vambora! Que é isso! É sardinha! Sardinha, nego! Bolo! Bancada! É ban-ban-ban... Meu Deus, é bancada não! Como é o nome? É bar 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 bar! Shut the fuck up! Ai na moral, balconista! Ai meu deus do céu, meu deus do céu, como é que o Gatkin bota essas coisas pra gente desenhar balconista? Entregador de pizza? Entregador de pizza? Não. Tem gente que acertou, viado, como? amor decorador ah ai mano como é que você me bota porra do chapéu daquele ali e uma caixa de pizza na mão balão de festa mas o que deixa eu ver aqui maçã maçã do amor maçã do amor maçã do amor acertei 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 de prima acertei de prima não mas eu acertei opa tá oh meu deus é tábua ah meu deus que isso madeira tábua de madeira tábua tem acento ae porra tábua de acento eu sempre tive um problema sério com português na hora de acentuar as coisas eu nunca sei onde vem o acento vem no comigo escrevendo acento não tem plano de voo não nego chega já chegando em cima do a chega já chegando em cima do e chega já chegando em cima do r não no r não é acentuado relaxa minha vez controle remoto vou falar pra voce agora como é que se desenha o controle remoto primeiro a gente começa assim meu assim aqui ai a gente bota o botão do ok ai bota os outros botãozinhos assim ó um dois três ai aqui a gente bota assim ó já tem gente acertando assim assim ó mano geral ai vou até escrever sky aqui ó sky connect vou até botar aqui o negocinho aqui amarelinho show que é a luzinha nego que é a luzinha vou pintar aqui a lateral assim ó que é onde pega mais que é onde fica borrachudo e onde cai aqui assim show vou até dar um bling bling aqui ó bling bling pling pronto mano dá um papo dá um papo assim mano vê se não ta legal aqui o controle ó o controle da tv aqui show vê se não ta muito legal não mas calma ai ó tem aquele botãozinho aqui ó o amarelo o botão vermelho o botão verde e o botão azul nego e o botão azul ai porra ai viado lindo 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 para que isso aqui ta lindo o nome disso é waffle waffles 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 eu não sei escrever obas cumbuca de gelo cumbuca oh meu deus do céu mas que diabo é ralador de queijo eu acho que é um ralador de queijo ralador mano deus do céu vei lego é lego é lego né não é lego não dá uma dica ai cara dá uma dica ai demônio dá o que que era não sei puta que pariu deixa eu até organizar minha máscara aqui ó como é que eu organizo a máscara assim ó pronto a gente já né só dá um tapa na borrachão e dá cheque aqui ó pronto agora ta bonito voltei ao normal vambora coelho 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 fala galera coelho aqui coelho 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 lebre pô sai de cara acertei mano mano desenha bem pra caralho na borrachão caralho mandou um coelhinho pra ela só cai animal vei porra isso que ela vai vencer hein mas que bosta é essa dai vei nave espacial maconha 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 meu deus do céu que diabo é isso essa porra ta de sacanagem olha só o que que ele ta desenhando nego um milho gigante fantasia mano você ta querendo foder meu batalhão batalhão oh meu deus ele é veganista mas que que é isso cara na moral eu to muito curioso pra saber o que que é isso ta me da logo um bico um bico com minha mão ervilha esse arrombado ta de sacanagem ervilha tu ja viu uma ervilha sorri tu ja viu uma ervilha sorri que que tu ta fumando meu filho pra tu ver a porra tu pegou uma ervilha e ervilha ficar soltando um sorrisinho pra tu é esse sorrisinho que ta aqui do meu lado cê é loucão meu irmão cê é loucão vei cê é loucão bicho que louco tio remador remo porra remo ae porra remo mandou bem ta vendo um desenho simples um desenho que não demora muito tempo um desenho que todo mundo vai acertar agora um arrombado vai e me desenha porra de uma ervilha sorrindo eu to até com medo da porra dessa ervilha eu vou ter pesadelo com essa ervilha cara cê ae vejo da meguinha de novo he nego vejo da meguinha feijão isso é feijão nego meu deus do ceu que que é isso mano por favor meguinho que merda é essa ah meu deus do ceu feijão ta no fogo feijão feijão ta no fogo nego feijoada feijoada ae porra feijoada vei mas ai com a feijoada não se faz com 3 grão de feijão não filha era já era pra ter desenhado a porra da panela logo de começo ter metido esse caldo preto ai dentro e botado um feijãozinho só do ladinho nega e um toicinho só ae porra da praia o cara já ta dando dia aqui em é porque o bagulho vai ficar doido que é isso dai nego é fogo é o que calma ai o que que é isso aqui opa calma ai queiim não calma ai queimar queimar Ó, tem um boneco. Queimou, queimou, queimou. Não! Ai caralho. Eu não sei, DECO, eu não sei! Mano, fim do jogo. Mano, a borrachuda venceu. A resposta era Quente! Sacanagem, meu irmão! Aguanta! É oooooooooooooooooooou! Bom, meus queridos, eu espero que vocês tenham gostado dessa zoeira aqui no Gart, que é a segunda vez que o ratão tá fazendo essa zoeira aqui no Gart com os inscritos. É o seguinte, tá passando a combi do rato borrachuda. Aqui embaixo tem o link do rataria, nego, que é o programa do ratão lá na Ubisoft, nego. O ratão tá explodindo a porra toda lá, tá jogando tudo, tá quebrando tudo. O cenário já tá todo destruído de novo, hein? Aí do lado tem os dois últimos vídeos. Se inscreve no canal, deixa aquele like gordo. É o seguinte, você, borrachudo, que estiver criando uma fase no Gart, nego. Tô dando logo papo. Uma fase no Gart que... Você, mermão... Ratão vai entrando na tua fase e vai gravar, valeu? Então qualquer fase que tiver escrito rato, alguma coisa assim dos tipos, ou faz borrachudo alguma coisa, que tiver zoando lá no Twitter, eu vou entrar e vou gravar, valeu? Eu tô indo lá, ratinho, show! Uhul! Criar sala. Criando sala. Vamos, cria, 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 crio! Você já se encontra jogando nesses com... Tá tomado! Não tô jogando porra nenhuma! Já começou esse jogo a começar a bugar aqui, cara! Na minha frente! É pra ficar muito puta uma porra dessa! Eu não tô jogando! 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 Porque eu abri a porta de jogo agora! Que porra de IRS! Que porra de IRS... Assim, pra que o nego inventou a porra do acento, né? Cinco flexo Cento agudo Caguei É, mas o do acento que a gente diferencia, é país de paz, né? É, a gente precisa do acento Manda meu nego, manda su 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 lé É, vou até mandar uma musiquinha aqui, ó Acabou, acabou a música Acabou Ai, ó Negoci do hotel show Ó 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